E a coleção da PEC está completíssima, camisetas, bermudas, sungas, camisas sociais. O verão da PEC é completo, realmente. Olha, você vai vir na loja, vai se vestir por completo, vários modelos de shorts. Eu tenho realmente mais de 30 opções de camisetas, camisetas lavadas, tinturadas. As calças para combinar também? Essas coloridas são lindas, hein? Olha essas camisetas em quadrilet, tinturadas. Eu tenho 10 cores de camiseta quadrilet. Olha realmente o bom gosto das cores. E tem um toque delicioso. Tudo isso aqui, maravilhoso. Tudo feito em lavanderia, tinturada, amaciada. 10 cores de camiseta quadrilet. Quanto custa a camiseta? R$29,90. Olha aí, o preço é bom demais. É de quem fabrica, gente. Essas sungas, por exemplo, Rogério. Sungas de Laika da Rossetti. Olha que detalhe legal. Isso aqui é um acabamento novo na sunga. Olha que legal. Com silicone transparente, que dá um charme na peça. Que realmente representa a água. Olha que legal. As cores, o detalhe. R$29,00 uma sunga na Tex. R$29,00. As camisas barra reta em modal com algodão. Barrado reto, que é a tendência para o verão. A abertura lateral na camisa aqui, que dá um pouco mais de conforto. R$37,50. Mostra isso aqui no manequim. E você consegue observar melhor. Olha só. Super legal. Calça sand, olha. Tecido de algodão. As calças brancas para o Reveillon já estão na loja também. Eu tenho dois modelos. Tenho as bermudas. Tenho as camisas brancas. As camisetas. As bermudas de tencel. Olha, tudo isso daqui, gente. Tanto para quem vai para a praia, que quem vai ficar em São Paulo, né? Sem dúvida. Camisaria Tex para você aproveitar. Eles ficam aqui em Moema. Avenida Imarés, número 100. Tem ao lado do Shopping Ibirapuera, em Santana. Alameda Afonso Schmidt, número 37, ao lado do Jorge Alex Salsas. A loja, gente, é completa. Tem ar-condicionado, manobrista e extremo bom gosto. E Feliz Natal para você. Feliz Natal. Vem. Tex. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigado.